Abertura Faz tremer o chão É assim que deve ser Todo dia Só eu e você Aqui Tanto É o quanto Que eu desejo te olhar Sem nunca desviar Enquanto Me entrego bem devagar Me tem na mão Nada importa então E é assim que Deve ser Todo dia Só eu e você Aqui Vem me acompanhar Fazendo frio ou calor Humor a qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Fazer o nosso ar Depois de ver o sol se pôr Na hora do jantar Cantando uma canção de amor Jogados no sofá Assistindo TV Todos os dias Só eu e você Só eu e você Tanto É o quanto Que eu desejo te olhar Sem nunca desviar Enquanto Enquanto Me entrego bem devagar Me tem na mão Nada importa então E é assim É assim que deve ser Todo dia Só eu e você Aqui Vem me acompanhar Fazendo frio ou calor Humor a qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Só eu e você Vem me acompanhar Vem me acompanhar Fazendo frio ou calor Humor a qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Fazendo nosso ar Depois de ver o sol se pôr Na hora do jantar Cantando uma canção de amor Jogados no sofá Assistindo TV Todos os dias Só eu e você Todo dia Só eu e você Todo dia Só eu e você Aqui Tchau Tchau Tchau